Seres de Núcleos, como estão? Olhem nós aqui, dia de São João, festa junina no Nordeste, todo mundo animado. E nós aqui nessa animação para receber os nossos amigos arturianos, através da nossa querida Chiara Chante. Bem-vindos, meus amores, Fernanda, Beta, Laís, tem mais gente aqui que eu não consegui ver, se tô, tá, tô. Chiara entrou, então, pede aí, Chiara. Já vi, já vi, amor. Já viu? Tá. Vi. Pronto, já aceitei a Chiara. Nara, bem-vinda, Rosa, bem-vinda. Olá, luz do Deus, o aberto, amada, que saudades. É um soro enorme de luz nesse mundo. Maravilhoso de ver. Estamos com aquele probleminha do nosso som. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Vamos ajeitar. Vamos ver como está. O meu parece que tá ok. Eu vou falar assim, eu vou testando, testando, testando. Testando, testando, testando. Aí, parece que agora tá bom. E só pra explicar, pessoal, eu e a Beth estamos gravando no notebook e no celular, um junto com o outro. Então, é por isso que a gente, às vezes, fica... Vamos arrumar. É só isso. Mas, gente, deixa eu contar pra você por que a gente tá fazendo isso. Porque eu ainda não consigo fazer live direto pelo YouTube, porque a gente precisa de mais inscritos no canal. E vocês podem ajudar a gente pra resolver essa questão. Vão lá se inscrever no canal do YouTube, Ser das Estrelas. Passem pras outras pessoas, peçam pra se inscreverem. Aí vocês vão dar um impulso maravilhoso no nosso canal, que só traz coisa de contribuição pra vocês. Porque ele tá focado na transição planetária e no despertar das sementes estelares. Então, ele é feito exclusivamente pra vocês, pra nós, seres que estamos despertando. Outras pessoas não terão interesse. Mas nós que temos interesse, em termos mais, precisamos fazer esse multirão, né? Pra gente poder ter o número de pessoas necessárias pra gente poder fazer live diretamente no YouTube. Sem todo esse artifício que a gente faz aqui, né, Chiara? Pra ajudar a Chiara e a Beth a não ficarem. Eu podia ter um tanto ajeitado, mas tudo bem. E a hora que a gente passei de humor, é isso que é bom. Eu amo a Beth, por causa disso. Com certeza. Oi, tiquetita! E eu começo a rir, óbvio. Não existe tristeza, eu começo a rir. Eu adoro isso. Beth, por favor, não pare de fazer isso que eu amo. É maravilhoso. E hoje eu tô de tiquetita pro lado, só pra honrar o tiquetita, tá? Muito bem, eu agradeço. Mas aqui, focando no nosso assunto, né, Chiara? Que a gente hoje, apesar do feriado em todo o Brasil, não sei se em todo o Brasil, mas pelo menos no Nordeste sim, a gente tá aqui porque essa é a coisa que a gente mais ama fazer. E essa é a forma da gente demonstrar o quanto a gente ama e tá comprometido com o nosso propósito de vida, que é ancorá-lo no planeta. Então, hoje a Chiara vai trazer pra gente uma canalização dos arcturianos, que vão trazer pra gente uma desmistificação. Todas as pessoas, né, Chiara, elas falam com você, falam comigo, né? Como é que eu faço pra canalizar? Como é que eu me torno canalizadora? E aí a Chiara vai trazer hoje pra gente um esclarecimento sobre isso. Então, vamos lá, Chiara, quando você estiver pronta, quando eles estiverem... Deixa eu só fazer a minha introduçãozinha, foi bem interessante. Eu conversei com eles, né, uns 10 dias e tal, e falei que eu ia fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, sobre como é canalizar, o que é canalizar, você pode ser ou não canalizador. E aí eles disseram, assim, ao vivo, com live, pra gente, na hora, ali passar as palavras. Porque eles falaram que, às vezes, é mais fácil entender quando a gente recebe com a mente, com o coração. Então, eu, claro, né, que maravilha. Daí a Beth e a Beth conversamos e ficamos de fazer aqui. Então, é um esclarecimento maravilhoso vindo deles, é óbvio. Vocês vão ouvir outros esclarecimentos de outras pessoas, que também estará correto, que também será lindo, pois pra cada um é diferente. E todos são lindos, são, né, luzes trazidas pra Terra através de palavras, esclarecimentos, pacotes de energia. Então, vamos lá, deixar os bonitos, os lindos e amorosos falarem. Enquanto isso, eu vou pedir pra Beth fazer um curamento aqui, um curamento aqui, um relaxamento. E eu vou me focar mais aqui, certo? Amo tudo. Amo todos. Todos vocês já sabem que, quando a gente recebe essas frequências energéticas, é muito importante que, após o recebimento, a gente beba água. Então, separem aí o seu copinho com água, coloquem perto de vocês, pra que vocês possam tomar quando terminarem de receber essa frequência. Outra coisa importante é que vocês não saiam imediatamente de um processo desse e vão pra vida. Por exemplo, hoje é São João, não vai direto pra festa. Dá um tempo, pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, pra vocês integrarem toda essa frequência que vocês vão receber. Isso é muito importante. E é muito importante também que vocês agora se coloquem em uma posição confortável, onde vocês consigam relaxar. levem a atenção para a sua respiração. lenta e profundamente, de forma que você sinta todo o seu sistema se acalmando. Perceba que a gente pode falar de uma forma mais tranquila e respirar e respirar da mesma forma trazendo para nós a tranquilidade, a harmonia para que nós possamos receber mais ainda. Quanto mais relaxados e entregue estamos, mais nós recebemos. A quantidade do recebimento não depende deles, depende de nós. depende da nossa abertura. Então, meus queridos, relaxem e se entreguem. Não se preocupem em ouvir as palavras. Estejam presentes na energia que vocês vão receber. As palavras vocês podem ouvir depois, porque elas estarão gravadas, disponíveis pra você a qualquer momento. Amados, amados, saudações, crentes e estelares, seres de alta luz, nós estamos aqui agora em total amor e compaixão por todos vocês. Amados, nós, gostaríamos de esclarecer algumas coisas a respeito de um lindo processo chamado canalização. Este processo, na verdade, não é tão misterioso como vocês às vezes pensam. ele é muito mais amoroso do que vocês imaginam, amados. É por isso que estamos aqui trazendo este esclarecimento e vamos trazê-lo num formato gentil e amoroso. Queridos, a canalização é um processo muito novo e é só por isso que parece muito misterioso. mas não é, meus amados, não é. Vocês logo estarão fazendo isso tudo bem. O que ocorre, meus amados, é que algumas pessoas colocam um pouco de mistério mesmo, mas não tem problema. O que importa é vocês estarem recebendo as informações, pois canalizações carregam luz e essas luzes são luzes amorosas. Portanto, amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o que é uma canalização e depois, se você que está aí ouvindo é um canalizador também. E tomara que isto sirva de ajuda e de auxílio que é o nosso objetivo que é sempre o mesmo ajudar, esclarecer, auxiliar, esperando que vocês, amados, que escolheram a transição, que escolheram a ascensão, nunca se sentam abandonados neste planeta. Nós estamos com vocês e é por isso que falamos com vocês, trazemos esclarecimentos, mas não é só o esclarecimento intelectual, canalizações carregam pacotes de luz e amor e vão trazendo paz, gratidão, conforto e abraço. Então, meus amados, a canalização é um processo muito bonito onde nós, seres das estrelas ou mestres ascensionados, falamos através da voz de um ser humano. Isto acontece, na verdade, de uma forma complexa se for olhar para o outro lado do véu. Mas vocês não precisam olhar para o outro lado do véu para fazer aquilo que parece muito complicado. Vocês podem simplesmente fazê-lo. O que acontece, nós vamos explicar, mas não é necessário saber. Há muito tempo estamos aqui dizendo que ascensionar não tem nada a ver com conhecimentos intelectuais da nova era. Conhecimentos sobre quantas pessoas têm, quantos vão ascensionar, em que dia vão, quais são os atributos, como são os extraterrestres. Não é nada disso, meus amados. Não há nada de errado nisso, mas não é preciso isso. vocês ascensionam de qualquer forma, somente tendo um coração cheio de compaixão, somente sendo aqueles seres amorosos que vocês no fundo são, mas tiveram que esquecer um pouco a sua própria compaixão para sobreviver no mundo tridimensional. amados, este canal se disponibiliza a contar bastante a respeito da canalização, pois por muitos anos, mais de uma década, este canal utilizou muito o seu centro intelectual de uma forma profunda. E nós queríamos falar através dela, como através de outros milhares de canais, mas demorou um pouco mais, porque eu tinha muito intelecto ali. Então, amados, esta é a primeira dica. Se queres ser um comunicador, comece a tirar as perguntas intelectuais de você. Comece a deixar ir ou deixar de ter que saber exatamente como, quando, qual é o formato. Comecem a deixar isso de lado. uma mente limpa, uma mente que está em paz, é muito mais fácil de transmitir mensagens purificadas. E o dizer não sei é a coisa mais linda que nós podemos ver. Quando alguém diz, eu senti uma inspiração e falei aquilo, e alguém pergunta, como foi, como você fez? E a pessoa responde, eu não sei. É este não saber que deixa tudo muito simples, pois assim podemos passar as informações. É maravilhoso. Sem julgamento, sem classificações, sem colocar em caixas. Amados irmãos, as nossas comunicações, elas vêm sempre de um grupo de consciência. É muito difícil apenas um ser falar para outro, porque na verdade, vocês são apenas um ser, entre aspas, porque vocês estão fracionados num corpo tridimensional. Mas vocês não são só um ser. Vocês têm um eu superior e outros fractais que estão em outros planetas e outros que estão também na Terra? Então, vocês também são múltiplos. E esta é a multidimensionalidade que nós falamos e é difícil de entender, é claro. Mas continuamos falando, pois gostamos de explicar também. nós somos um grupo de consciências e as nossas consciências se reúnem. Vamos tentar montar aqui um quadro para ficar mais fácil. As consciências se reúnem como num círculo e todas estão ao redor e querem enviar uma mensagem para auxiliar os terrenos. Nós nos unimos e conversamos telepaticamente um com o outro e a mensagem vai começando a tomar forma e ela vai indo para a mente de um outro, de uma outra das nossas consciências irmãs, pois nós trabalhamos em conjunto, em cooperação e esta consciência irmã deposita pacotes de informações que geralmente vêm com imagens e algumas palavras e deste ser é depositado na mente de um humano. Normalmente esse ser que faz o intermédio é o que vocês nomeiam os arquiturianos, por exemplo, neste canal. Um arquituriano ou dois ou cinco, não importa. Somos multidimensionais. mas é um arquituriano porque este canal é da família arquituriana e isso não é nenhum mérito melhor do que ninguém, meus amados. Todos vocês têm origens estelares lindas. Vocês são pleiadianos, vocês são andromedanos, sirianos, são mestres e a partir dessas mensagens nós as transmitimos para este ser e às vezes parece até um funil que está em cima da cabeça do canal, pois são muitas ideias sendo colocadas e elas vão se depositando, mas não é primeiro na mente, elas vão primeiro para o coração, para o chácara cardíaco e ali no chácara cardíaco é necessário que primeiro o canal sinta a mensagem e ela perceba a mensagem que vai ser depois chegada até o canal da voz. Pela glândula pineal também é claro. Muitos chácaras estão envolvidos neste trabalho mas o trabalho acontece isto é muito lindo meus amados e não é não um dom que foi jogado apenas para um dado para um e para outro a muitos com este potencial portanto amados em breve todos vocês vocês que gostam de canalizações vocês que ouvem vocês que leem canalizações vocês vocês têm isto dentro de vocês vocês têm este potencial e é claro precisa de algumas coisinhas mas não é nada demais é claro que vocês terão que purificar um pouco os seus pensamentos vocês terão que deixar a personalidade e o ego um pouco de lado e ir deixando ele ficar mais quieto para que as ideias e as mensagens possam passar sem interferência da sua personalidade e isso vocês conseguem através de meditações amados através de ir para dentro de vocês mesmos e entrar em conexão com o seu eu superior porque na verdade qualquer canal está em contato com o seu eu superior e é a partir deste eu superior que a conexão acontece portanto amados quanto mais vocês começarem a olhar para dentro de vocês mais vocês se tornarão canais canais dos seres das estrelas dos mestres ascensionados e o melhor ainda canais do seu próprio eu superior que é também um mestre ascensionado amados não desisto há muitos que estão aqui que já começaram a canalizar e eles às vezes querem desistir eles olham esta live esta programação aqui e pensam olha eu não sou capaz de fazer isso eu não vou conseguir fazer vocês estão enganados meus amados vocês podem sim vocês farão é uma questão de tempo amados treinamento um pouquinho nós vamos dizer no final da canalização algumas dicas mas vocês não precisam mas vocês não precisam seguir elas e é sempre bom complementar com as suas próprias dicas pois o processo é interior e vocês tem sim um eu superior maravilhoso e ele sabe muito mais do que qualquer outro canal pode lhe revelar o que falta é um pouco da conexão isso se consegue indo para dentro e bem para dentro observando seu coração observando seus pensamentos tem pensamentos muito conflituosos quem sabe começar a limpar quem sabe começar a curar todas essas coisas jogar fora aquilo que só atrapalha é claro que existe um processo de autoconhecimento no meio do caminho mas vocês já estão nesse trabalho senão não estariam ouvindo ou lendo canalizações não se preocupem meus amados essas coisas também vêm na hora certa mas tem algumas dicas que nós vamos dar já que deixou foco desta canalização e houver uma outra sobre isso meus amados às vezes vem informações novas e nós adoramos passar amados em primeiro lugar comecem a deixar gelado aquelas coisas tridimensionais que vocês tem mania de colocar numa caixa às vezes às vezes às vezes nós vemos vocês dizendo que se alguém canaliza um ser de muita luz ele tem que ter uma pose mais ereta mais firme se é um capitão se é um comandante ele tem que ter uma voz metálica ou elétrica se for mãe maria tem que ter uma voz mais maternal se for sananda tem que usar palavras mais em sânscrito ou coisas deste tipo meus amados esta é a velha energia tentando sobreviver em vocês que estão tentando entrar na nova energia meus amados vocês não precisam disso vocês viram sim comandantes no seu mundo vestidos de tal forma falando certas entonações mas não é assim aqui na multidimensionalidade nós somos todos seres de luz nós somos todos mestres ascensionados nós somos iguais e vocês são iguais a nós amados é claro alguns canais preferem dar uma entonação diferente para dar mais credibilidade não tem problema o que nos interessa é a mensagem mas não é necessário meus amados não é necessário não é um pré requisito nós não temos mais essa coisa de que é assim ou tem que ser deste jeito e tem que ser com essa entonação com este com esta roupa não é assim queridos a entonação a voz é a voz do canal seja ele qual for pretendam colocar em caixas tridimensionais coisas multidimensionais pois isto é uma armadilha do ego isto vai levar vocês a sempre ter dúvidas e sempre estar preso nos modelos da tridimensionalidade que te puxam sempre para lá amados comecem a meditar um pouco mais a meditação ajuda vocês a estar em conexão divina com o seu próprio eu superior vejam por vocês mesmos quando vocês se conectarem com o seu eu superior através de meditações amorosas através de olhar para dentro e parar de procurar lá fora através de parar de buscar tantas canalizações ou tantos gurus e perceberem que vocês são os gurus vocês são mestres vocês são a luz de Deus em ação vocês são canais de luz e se vocês verem por vocês mesmos não há dúvida se vocês tiveram purificado um pouco mais um pouco mais limpo dessas tradições um pouco mais em compaixão por si mesmos em primeiro lugar e pelos outros depois vocês cada vez mais se aproximam do seu eu superior comecem a ficar mais tempo na natureza amados é muito importante nós estamos lá e vocês também é lá no meio daquelas coisas maravilhosas aquelas árvores aquelas cachoeiras aqueles momentos de contemplação na natureza que vocês estão uno conosco com a natureza com seres que são muito amorosos dos animais dos insetos todos eles essa também é uma dica amados vá para a natureza vá para dentro de si mesmo e vá para fora em busca de natureza em busca de árvores de água natural em busca de tudo que é bom para a alma pois cada vez que você se aterra na grama pegando o sol você limpa inúmeras coisas e atrai coisas maravilhosas para você você está ali em conexão total e ali você fica pleno e essa emoção esse sentimento este estado de luz que vai levar vocês mais rápido para paz de espírito e para se tornarem sim os nossos canais nós queremos mais canais e nós estamos trabalhando nisso e estamos vendo que muitos estão chegando tem que perder um pouquinho do medo claro que sim mas está tudo bem meus amados nós estamos ajudando sempre desafiador é claro que é mas depois vocês vão conseguir vocês estão conosco nós vamos ajudá-los é uma dica muito importante e essa talvez seja a mais importante vocês precisam colocar em prática amados vocês precisam treinar sozinhos em casa vocês tem que começar a gravar mensagens que vocês sentem vontade de falar ou escrever canalizações não são só faladas elas podem vir em forma de escrita elas podem vir em forma de pinturas de poesias tudo que inspira e eleva a alma é canalização portanto amados comecem a treinar nas suas casas comecem a entrar em reconexão com seu eu superior vocês podem apagar depois vocês podem jogar fora não tem problema mas continuem treinando e depois de treinar e ouvir as suas próprias gravações comecem a prestar atenção são nelas meus amados vocês estão acostumados a ouvir canalizações passam aquele passo a passo que todos já conhecem o que é a verdadeira canalização e é assim que vocês vão saber vocês vão olhar o que está escrito ou o que está sendo dito ou o que foi pintado e vão analisar de fora e as coisas que nós falamos são sempre as mesmas qual é a verdadeira canalização ela nunca põe medo em ninguém ela nunca impõe condições para se herdar alguma coisa ela não impõe catástrofes coisas que te deixam assustados elas não colocam você só num grupo que é merecedor e você tem que participar deste grupo para poder herdar seja lá o que for a nova terra uma vida próspera a saúde que você tanto almeja canalizações que te deixam com medo que te deixam assustado sobre o futuro podem ser jogadas fora meus amados pois ali tem personalidade a sua personalidade e não estamos falando de uma forma a minimizar vocês estamos falando só de começar a refinar todos os canais passaram por isso mas se aquilo te causa medo independente se seja verdade ou não caso você seja um leitor do futuro aquilo que causa medo e que não há o que ser feito para mudar como por exemplo uma catástrofe ambiental que aconteceu em seu mundo desde o início dos tempos se alguém dizendo alguma coisa muito pesada que não tem como impedir e que vai acontecer daqui dois anos por exemplo o que vai acontecer com aqueles que ouvirem e acreditarem daqui dois anos o mesmo vai acontecer amados mas esses dois anos serão dois anos de angústia medo tristeza pesar e isso não eleva a vibração de ninguém então meus amados canalizações elevam as vibrações canalizações trazem paz para o seu coração canalizações trazem esclarecimentos sobre coisas que vocês estão querendo entender e não estão conseguindo porque vocês estão num mundo tridimensional canalizações são dadas por seres que amam vocês que amam vocês condicionalmente então quando você ver uma canalização que você fez analise esses pontos nós já falamos sobre isso estamos falando novamente veja se alguma coisa desse tipo vê se aquilo que está escrito ali não é na verdade a sua personalidade que entrou no meio da canalização e depois a canalização continuou e se vê dois ou três parágrafos de personalidade egóica usando palavras bonitas tudo bem mas é egóico meus amados é coisas que condicionam que dizem que um é melhor do que o outro que dizem que tal coisa é melhor tal coisa é boa e tal coisa é má tal coisa é proibido e tal coisa é permitido as pessoas assim são más as pessoas assim são boas tudo isso é dualidade meus amados e nós não somos duais nós dos universos das estrelas não somos duais então meus amados comecem hoje comecem seu trabalho de canalizadores vocês tem o potencial amados e é claro por enquanto ainda tem algumas coisinhas como nós falamos que dá pra vocês fazerem mas vocês verão em breve crianças canalizando sem nunca terem recebido uma lição sem nunca terem estudado nada isso acontece eles já vieram com um atributo desenvolvido meus amados desde 2012 estamos na nova energia e as coisas estão sendo muito mais possíveis de forma muito mais fácil vocês verão adolescentes canalizando belíssimas mensagens com atributos quânticos profundos lições muito interessantes coisas que vão abrir a mente de vocês e eles não vão precisar de concentração treinamento meditação eles vão fazer eles simplesmente farão isso está vindo amados e não tem problema se vocês tiverem que percorrer um caminho até chegar ao momento onde querem mas se vocês querem canalizar vocês vão conseguir amados e agora nós estamos captando algumas pessoas que costumam chegar para os canalizadores e perguntar por favor me explica como é isso é normal isso meus amados vocês já devem ter percebido que muitos canalizadores fogem do assunto desconversam ou não respondem sabe por que meus amados eles não sabem explicar muito bem ou de uma forma ampla processos multidimensionais em palavras tridimensionais às vezes às vezes é difícil nós tentamos ajudamos tentamos focar explicar mas falta palavras às vezes meus amados é por isso que eles não sabem explicar mas é claro daqui a pouco as coisas serão mais fáceis de entender mas vamos dizer uma coisa a vocês meus amados quando vocês estiverem canalizando é bem provável que vocês olhem para trás quando perguntaram para aquela pessoa me dá a fórmula me diga como eu canalizo e ela não soube explicar e alguém virá para você e perguntará como você canaliza e você não saberá explicar não saberá e está tudo bem meus amados é muito difícil por exemplo para um pintor ou um artista muito bom explicar de onde veio a inspiração o que é a inspiração como é que ela se manifesta que cor é como é que eu faço para me inspirar e fazer esta linda poesia compor esta maravilhosa música e este quadro artístico lindo que me elevou elevou todas as minhas vibrações esta música que elevou todas as fibras do meu ser eu estou sentindo uma paz de espírito profunda como você fez isso como você conseguiu organizar a sua voz junto com as notas musicais dos instrumentos para criar esta beleza toda me explique eu quero fazer também e o artista não conseguirá explicar ele vai tentar mas as vezes ele não vai conseguir chegar porque é uma coisa muito multidimensional e muito divina muito amorosa apesar de que sempre gostamos de relembrar falar que algo que é feito é divino que é feito por um humano é divino é só para relembrar vocês que todos vocês são parte da divindade todos vocês são Deus são vocês não estão separados de Deus vocês são um pedaço de Deus mentiram para vocês amados disseram que vocês tinham que se ajoelhar para os deuses ou para aqueles que dizem que são sacerdotes das palavras de Deus e vocês se ajoelharam mas agora a verdade está sendo exposta não há divindade só há a divindade que está dentro de você e conversa com a divindade do universo que está fora de você e vocês são deuses em ação vocês tem a divindade dentro de vocês e só falta religar-se a elas e depois desfrutar de uma vida muito mais bela cheia de amor de tranquilidade de paz de espírito sem nenhum medo de nada e nem ninguém pois vocês saberão quem são de verdade e vocês são muito mais do que pensam por isso amados isso era a última coisa que queríamos dizer antes de encerrar que vocês são divinos vocês são divinos vocês são divinos gratidão amados nós somos os arcturianos em conjunto com outras lindas consciências aqui está Ashtacharana Sananda Mestre Sanger Mestre Porte os andromedanos os sirianos nós amamos vocês profundamente em condicionamento e assim é e assim é e assim é gratidão aos nossos amados seres das estrelas esses seres de luz que trazem para nós esses esclarecimentos e junto com eles toda essa energia toda essa frequência de luz nós só temos a ganhar nós só temos a ganhar porque esses esclarecimentos que eles trazem são profundos embora eles dizem que eles repetem a mesma coisa é verdade né quando nós vemos todos os canalizadores eles estão trazendo a mesma a mesma mensagem porque é a mensagem universal é a mensagem da unicidade é a mensagem da transição que é o que a gente precisa para fazer esse processo e eles trabalham em coletivo isso é maravilhoso e a gente precisa nesse momento aprender a trabalhar nesse coletivo a viver nesse coletivo a trazer a nova terra né ancorar essa energia essa luz da nova terra aqui então Kiara meu amor muito obrigada por ser esse canal lindo de luz que você é gratidão gratidão na verdade desculpa não nem gratidão aos seres de luz gratidão aos arturianos amados queridos gentis gratidão a todas as outras consciências que estiveram aqui nos prestigiando é uma honra pra mim muita gratidão a Beth minha irmã de alma meu tudo eu te amo muito muita gratidão pelas oportunidades que tu dá e a tu egrégora também de amor e carinho que fazem com que as mensagens venham cheia de carinho cheia de amor eu fico muito grata meu amor tu é um ser de muita luz e tu sabe disso eu não vou ficar repetindo tô brincando ainda eu me lembro de algumas partes da mensagem que foi bem bonita eu achei linda o que eles falaram é uma pergunta eu acho que tem muita gente tem se feito essa pergunta como que eu faço como que eu canalizo e também muita gente que diz que não é capaz que eu não tenho merecimento eu não tô à altura na verdade tá sim agora vocês tiveram a palavra dos queridos vocês estão à altura e tá na hora de pegar o poder de vocês e colocar ele em ação pois a era dos gurus de fora tá indo embora a Bete sabe disso a era dos gurus lá fora e se ajoelhar agora tu tá sendo um deus em ação tu tá sendo um mestre ascensionado então o que a gente tem falado não é Kiara que as pessoas precisam olhar para nós canalizadores como pessoas normais e que nós não somos mestres de ninguém porque cada um é o seu próprio mestre então eu sempre peço para as pessoas que estão comigo que não me coloquem num pedestal não olhem para mim de uma forma diferenciada apenas porque eu sou uma canalizadora e porque eu estou falando e trazendo a mensagem da nova era eu sou igual a todos vocês e se hoje eu estou canalizando a Kiara está canalizando nós fizemos um processo nós fizemos o nosso processo e hoje estamos canalizadoras mas essa habilidade ela é inerente a todos os seres alguns vão escolher manifestá-la outros não e está tudo certo até aqueles que não escolherem manifestar são canalizadores em essência apenas não escolherão fazê-lo é como nós temos muitas habilidades eu por exemplo eu sou uma pessoa muito habilitada com as mãos então assim eu pinto eu desenho eu bordo eu gosto de fazer doces e tal mas eu não tenho tempo para fazer tudo então eu faço uma opção de fazer determinada coisa em detrimento da outra a mesma coisa nós temos essas habilidades todas inerentes e nós utilizamos algumas neste momento e utilizaremos outras em outros momentos e está tudo certo está tudo bem não há erro nisso a gente está aqui tão condicionado na dualidade que eles falaram que a gente quer catalogar isso é certo isso é errado porque eu não mereço porque eu mereço vamos sair dessas caixinhas vamos sair das caixinhas e vamos simplesmente viver a nossa essência exatamente isso é muito bonito na verdade porque eu tenho recebido essa mensagem repetidamente quando estou sozinha sobre que muitos canalizadores estão a caminho e é uma felicidade saber disso porque a gente fica tão feliz quando a gente se encontra a gente troca ideias troca canalizações e em cada canal vem um formato diferente vem alguma ênfase a algum assunto um pouco diferente e isso vai fazendo um construto uma série de pessoas que cada um fala sobre uma coisa e tudo junto acaba sendo uma contribuição imensa então é maravilhoso que estejam chegando os novos canais para estarem trazendo conhecimento para nós e mais informações porque na verdade as canalizações vieram porque transição planetária é uma coisa que não tem na história para a gente estudar e tal então não tem então eles tiveram que achar um jeito de estar conversando canalizando livros canalizando textos canalizando mensagens de voz para ajudar a gente a entender o que está acontecendo a terra mudou está mudando e como assim e agora como é que eu faço para onde eu vou e assim eles vão trazendo esclarecimentos acho que um canalizador muito maravilhoso é o Lee Carroll através do Lee Carroll porque ele começou muito tempo em 1989 e a contribuição que todo mundo teve a partir disso foi tão bonita claro hoje temos o Chris temos outros canalizadores e são todos maravilhosos mas eu sinto uma gratidão imensa sabe pelo Cryo porque eu acho que ali eu entrei mesmo em canalizações profundamente muito bonito muito bonito e a Beth é uma baita de uma canalizadora hein gente ela não fala nada ela fica quietinha mas eu a conheço a Beth canaliza estar charam canalizam os arquiturianos mãe Maria Sananda mestre San Germain e muitas outras consciências lindas então gente acompanha o canal da Beth porque lá tem muita coisa bonita realmente e tem as sessões de portais da Beth que também são lindas né Beth hoje tem uma sessão do portal hoje tem? tem portal 666 21 horas nós temos sessão do portal 666 é o último portal 21 horas ah tá tem que te ajeitar então meus filhos fizeram bônus e agora estavam acendendo a fogueira então quando eu sair daqui eu vou lá estar com eles e um pouco antes da canalização eu venho fazer minha conexão com esses seres lindos e maravilhosos pra estar aqui no zoom na verdade com as pessoas que escolheram receber essa sessão do dia de hoje mas assim Astaxeran quando fala o nome quando eu sinto a energia eu sinto a expansão tão grande no meu ser o Yoronashi e Sananda é forte né é uma expansão imensa mas enquanto você estava canalizando eu estava aqui não posso relaxar com as demais pessoas nem me entregar inteiramente ao processo porque senão eu vou e quem é que vai assumir quando a Kiara terminar o processo volta a pete volta a pete por favor mas eu estive um pouco lá e eu vi duas fileiras de anjos perfilados de um lado a outro todos brancos com asas lindas e um ser de luz imenso lá no final dessas fileiras né e esse ser crescia quase imensas e se transformava no Espírito Santo então assim é uma visão muito linda que eu escolhi compartilhar com vocês porque nós não estamos e eles são milhões milhões acho que na última canalização que foi no liberando portais emocionais da semana passada se não me engano eles falaram da quantidade de naves que estão né em torno do planeta né da quantidade de seres que estão disponíveis trabalhando eles estão aqui em missão de amor gente e tudo que a gente precisa é se abrir pra receber abrir o nosso coração eu eu tô chamando esse momento que a gente tá vivendo o momento da fé e da confiança por quê acho que eu falei isso numa live sobre o medo liberando o medo a gente precisa sair da dualidade só que a gente não conhece pra onde a gente tá indo né a gente não conhece né a gente conhece na nossa essência né mas a gente não conhece aqui nessa realidade pra onde nós estamos caminhando os aspectos novos que nós estamos abrindo e as habilidades que estamos acessando então a gente precisa caminhar na fé e na confiança porque o nosso ser está nos dizendo que é a gente não precisa da comprovação externa a gente não precisa da aprovação de ninguém a gente não precisa de nenhum guru a gente não precisa de nenhum mestre nós somos os nossos mestres agora nós canalizadores trazemos as mensagens colocamos pra vocês mas o nosso maior posicionante desafio é vencer o nosso ego e a gente se colocar a serviço do ser que somos né da nossa essência e a serviço dessa transição e isso requer da gente deixar o nosso ego de lado senão a gente não traz mensagens verdadeiras e se eu começo a acreditar que eu sou melhor do que qualquer um de vocês se a Kiara começa a acreditar que ela é melhor do que qualquer um de vocês ou de mim ou eu dela porque a gente canaliza isso é ego e isso interfere diretamente no processo da canalização porque ao invés de trazermos a mensagem que está sendo dita a gente está colocando a nossa personalidade então você que está escolhendo ser canalizador porque todos tem habilidade mas alguns vão escolher estejam atentos é ego ou é serviço na luz o Aspre diz assim outro dia precisamos aumentar o número de trabalhadores da luz precisamos que mais pessoas sejam despertas estejam despertas né porque há a centelha dentro de todos nós aqueles que estão escolhendo né aqueles que vieram para esse processo o chamado está aí alguns estão escutando outros não estão escutando né não é porque eles sejam piores não é porque eles estão ainda com receio porque não sabe o que é o despertar então às vezes a gente escolhe permanecer adormecido porque a gente conhece embora doa do que se lançar no novo que requer fé e confiança no desconhecido porque nós estamos indo para o desconhecido né Kiara estamos estamos e é maravilhoso isso que a Bete falou a Bete sempre traz uma mensagem depois que parece que engloba tudo isso que a Bete falou é muito verdadeiro sabe eu mesma já fiz canalizações que depois eu ouvi eu disse não isso daqui não é uma canalização 100% essas partes aqui não estão boas estou falando aqui na frente de todo mundo porque eu quero que vocês saibam disso nós somos falíveis somos humanos podemos estar num momento não muito bom então o que que tu faz analisa aquilo com amor bota fora faz outro mas não desiste não desiste foi um momento onde eu estava triste acontece com qualquer um gente acontece nas melhores famílias com os melhores canalizadores com todo mundo isso é normal gente a gente né passa por coisas então assim é só uma questão de observação se auto-observar e observar ao redor dentro o ego eu apago a minha mensagem tudo bem esse dia seguinte eu faço essa sensação vou canalizar de novo vou esperar que aquela mensagem venha novamente e venha purificada é assim que funciona não se condenem não se diminuam sabe já acabou o tempo disso diminuir gente vamos assim assumir a nossa maestria os arturianos estão repetindo isso sabe assumir a maestria assumir a maestria porque a gente esqueceu né que a gente tem uma centelha enorme divina dentro de nós que foi calada que foi silenciada e agora está na hora dela falar está na hora ela estar fora então dar oportunidade e uma das coisas que eu e a Beth gostamos de dizer é amem-se a si mesmos em primeiro lugar porque isso abre muitas portas inclusive de canalizador uma pessoa que não se ama que ama todo mundo que ama o vizinho os parentes os canalizadores mas não se ama e não se trata com a mesma compaixão que trata aqueles que ama ela não vai conseguir canalizar porque e nem e nem conseguir ser feliz na verdade porque o que importa é ser feliz também isso é mais importante então assim a pessoa tem que se amar primeiro ela tem que praticar o alto amor com ela mesma porque daí ela começa a perceber que ela é divina também que ela tem atributos de Deus dentro dela e que obviamente Deus está dentro dela e ela pode manifestar Deus através da voz através da escrita através de qualquer coisa que ela queira mas o alto amor é muito importante e ele está sendo assim eu tenho percebido e recebido em canalizações muito sobre isso alto amor alto amor alto amor alto amor alto amor alto amor então gente a gente foi de repente até foi não é por mal que a gente faz isso mas a gente foi ensinado lá que a gente tem que se sacrificar pelo outro ajudar o outro que isso é que é bonito que isso é que é ser compaixão é isso que é ser bonzinho se sacrificar pelo outro botar o seu de lado e deixar fazer tanto pro outro e aí que a gente se perde porque daí tu te dedica tanto aos outros e esquece de ti é maravilhoso se dedicar aos outros é lindo é muito lindo mas sempre tem que ter um nivelamento onde tu tá aqui e eles também nunca tu tá aqui e eles aqui aí que acontece né os desequilíbrios as questões de depressão as questões assim difíceis então assim gente comecem a olhar pra vocês no espelho e dizer eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação eu sou pedaço da divindade e comecem a absorver essas moléculas essas novas né porque isso é muito importante e vocês são mesmo então assumam o seu poder aproveitando aí o que você diz nós estamos com um projeto chamado conexão com o eu superior é gratuito são sete dias a gente começou ontem quando a gente se conecta aonde vete olha tem um grupo no whatsapp né tá lá na bio tá na bio e aí os dias ao meio dia a gente divulga o processo né a gente já fez conexão com mãe Maria a gente fez conexão com o Gaia agora a gente tá conexão com o meu superior e no próximo mês a gente vai começar a conexão com os mestres então a gente tá sempre fazendo esse trabalho de conexão para que as pessoas possam ir fazendo as suas próprias conexões se ancorando no planeta né se ancorando na energia da luz e possam ter mais clareza sobre suas escolhas temos também o clube do livro que nós estamos lendo e iniciações de Luís dos Pleiadianos já estamos terminando vamos acho que mais umas duas semanas a gente muda de livro também a gente agora tá na fase de escolha do livro que nós vamos ler e nós temos muita coisa rolando né nós temos muitas coisas gratuitas quem tiver interesse vai lá vai lá na bio gente tem muita coisa lá tem os nossos contatos tem os nossos grupos tem os nossos produtos nós estamos agora com liberando portais emocionais que também é com os arturianos e com a está muito profundo né liberação nós liberamos medo liberamos tristeza liberamos rancor liberamos a mágoa né nós acionamos alinhamos a liberdade a compaixão a alegria então assim está sendo muito 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 gratificante que era meu amor a gente vai ficar por aqui por causa do nosso horário sim só vou dizer por favor pessoal vão lá no canal da Beth principalmente quem está querendo canalizar quem está querendo se conectar mais com o seu eu superior olha quanta coisa gratuita que ela tem lá para oferecer então assim gente aproveitem porque é bom sim a gente tiver companhia é muito melhor é muito mais fácil é muito menos solitário vão lá participem é maravilhoso e gratidão a todos que estiveram aqui vocês são maravilhosos eu fico muito grata a egrégora de vocês participa da canalização gratidão a Beth linda meu amor te amo muito pode dar tchau agora vou deixar gratidão a todos de série de luz e gratidão as nossas egrégoras da luz vai te dar um comando estelar galáctico que está à frente todo o trabalho do ser das estrelas está conosco cotidianamente então você é um ser de luz você é um ser das estrelas você apenas se esqueceu de quem você é e você está começando a se lembrar então vamos nos recordar de quem somos juntos a Cristine Day tem uma frase que ela diz assim nós somos perfeitamente imperfeitos então vamos assumir que nós não precisamos fazer tudo dentro da caixinha da perfeição porque nós estamos em processo de ascensão nós estamos nos reconhecendo isso se faz passo a passo nível a nível não se cobre demais então beijo no coração que era meu amor mais uma vez gratidão e até a próxima até a próxima a próxima a próxima Obrigado.